Meu nome é João Manuel, para quem não lembra. Vamos só lembrar que o Brasil hoje tem uma das piores morbidades e mortalidades no tratamento da incência cardíaca em relação ao mundo. Hoje nós temos uma mortalidade hospitalar que chega a 14%, com uma taxa de reinternação por volta de 27% em 3 meses e 36% em volta por 6 meses. Então, mostrando que nós não sabemos fazer o tratamento da incência cardíaca ou os nossos pacientes são muito graves. Lembrando também que a gente utiliza a classe funcional da New York Heart Association, primeiro para estratificar risco, e ela tem uma relação com a mortalidade. Classe funcional 1, mortalidade baixa, classe funcional 4, mortalidade alta. E os dois mecanismos principais de óbito, principalmente na classe funcional 2 e 3, é morte súbita, e na classe 4 seria a progressão da incência cardíaca, mostrando que a gente tem que atuar nesses dois níveis de tratamento. Em 2013, era a última diretriz americana, e ela estava mais recente do que a nossa brasileira, e ela mostrava, principalmente no estágio D, que na presença cardíaca com fração de ejeção preservada, eu não tenho nenhum tratamento específico para ele na época, eu tinha que só fazer o controle da pressão, controle do diabetes, dar diurético se o meu paciente era congesto, revascularizar ou tratar a cirurgia de válvula, se era apropriado. Na terapia com incência cardíaca com fração de ejeção reduzida, eu tinha que fazer todos os procedimentos de prevenção, e como rotina, diuréticos para retenção de líquidos, IECA ou BRA, beta-bloqueadores e antagonistas de aldosterona. Eu poderia utilizar, em alguns pacientes selecionados, hidralazina e nitrato, a associação IECA e BRA, apesar de ser maléfica, ela tinha algumas indicações, e a de goxina para melhora de sintomas. E nos pacientes também selecionados, a terapia de ressincronização com instalação de CDI, ou a revascularização e a cirurgia, se fossem apropriadas. Interessante notar nesse slide, é que o beta-bloqueador reduziu 39%, o beta-bloqueador IECA reduziu 63%, beta-bloqueador IECA e CDI em 76% a mortalidade, mas a partir da introdução de um quarto elemento, eu vou ter um platô na redução de mortalidade. Eu não conseguia mais reduzir a minha mortalidade, mesmo que eu fizesse a máxima otimização terapêutica dos meus doentes. Isso era por quê? Porque a nossa fisiopatologia era baseada principalmente na sistema renina-angiotensina-aldosterona, onde eu fazia o bloqueio do sistema renina-angiotensina, com IECA e BRA, do sistema nervoso simpático com beta-bloqueador. Isso fazia com que eu não tivesse mais nem vasoconstrição, nem retenção de sódio, nem retenção de água e nem fibrose. E isso também evitava o meu remodelamento. Com o melhor entendimento da fisiopatologia, e a gente sabe que a fisiopatologia acontece de uma forma concomitante, existe o lado benéfico também de proteção miocárdica através dos peptídeos natodiuréticos. Mas quando você vai colocar isso em uma balança, o efeito é mais de vasoconstrição do que de vasodilatação. E eu poderia, talvez, utilizar algum método que eu pudesse estimular os peptídeos natodiuréticos. E um desses talvez fosse a utilização de bloqueadores da neprelisina, já que a neprelisina é a enzima responsável pela degradação dos peptídeos. A outra forma seria fazer o quê? Pepitídeos natodiuréticos endovenosos artificiais. Isso foi tentado e não se teve sucesso. E a partir daí, houve então a introdução da neprelisina como um alvo terapêutico, lembrando que ela degrada os peptídeos vasoativos, incluindo os peptídeos natodiuréticos, e esses peptídeos têm uma ação vasodilatadora e natodiurética. A inibição da neprelisina potencializa o efeito desses peptídeos. Porém, a angiotensina 2 também é um substrato da neprelisina, por isso que os compostos teriam que ser utilizados junto com o bloqueador do sistema renino-angiotensina. Foi-se tentado primeiramente com IECA, porém a associação IECA-neprelisina levou a níveis inaceitáveis de angiedema. Surge, então, uma nova classe de medicamento, que são os inibidores de neprelisina e receptores de angiotensina, a sigla ARMY no inglês, que é o Sacubitril-Valsartana. E ele foi estudado nesse estudo, foi o resultado do estudo Paradigm, onde o objetivo de morte cardiovascular e hospitalização mostrou uma redução de 80% em cima de uma terapia otimizada. Ou seja, era um paciente que já estava em uso de beta-bloqueador, espironolactona, eu tudei o Sacubitril, e mesmo na minha grande, na minha otimização terapêutica, eu fui capaz de mostrar uma redução no endpoint primário de 80%. Toda vez que a gente fala em morte, eu tenho que saber aonde foi que houve a redução de morte, no meu objetivo composto. Isso a gente pode ver nos próximos slides. Eu tive uma redução de 20% de morte cardiovascular, eu tive uma redução de 16% de mortalidade por todas as calças, eu tive uma redução de 20% de mortalidade por incência cardíaca, e eu tive uma redução de 20% na morte súbita. Esse é o estudo mais fácil de decorar. Os residentes que têm que decorar, ou às vezes gostam de decorar, é o estudo dos 20%. Qualquer evento, qualquer efeito que vocês pensarem, ele reduz em pelo menos 20%. E, além disso, ele também reduz em 20% a hospitalização por incência cardíaca. Ora, eu tenho uma doença, onde eu tenho alta mortalidade, pode morrer por progressão da incência cardíaca, pode morrer por morte súbita, e eu reinterno em quase 30% em 30 dias. Mostrando que, se eu conseguir evitar tudo isso, eu vou ter um resultado melhor. Então, as novas diretrizes americanas, põem como classe de indicação 1, nível de evidência A, tanto para a IECA como para a BRA, quando eu quero inibir o sistema renina-jotensina, e para nível B, quando eu vou usar um ARN, naqueles pacientes com incência cardíaca, com fração de gestão reduzida. Então, já em 2017, dizia que eu tenho essas três classes para reduzir a mortalidade. Mais ainda, naqueles pacientes que têm incência cardíaca sintomática, em classe 2 ou 3, que toleram IECA e BRA, a troca por um ARN é recomendado para novas reduções na morbidade e mortalidade. Mostrando, então, o papel importante nessa nova classe de remédios. Eu não devo usar os ARNs, principalmente com comitantes aos IECAs, nas primeiras 36 horas, então, se o meu paciente toma IECA, eu vou trocar para um ARN, eu devo pedir para ele suspender 36 horas, e só depois ele vai começar o ARN, pelo risco de angiedema importante. E naqueles pacientes também não devem ser colocados com ARN, se eles fizerem angiedema no passado. A neprilisina, ela acaba piorando a vasodilatação, e acaba a bradicinina, e isso vai ter uma relação muito grande com o angiedema. Nós temos um outro estudo, que é o SHIFT, que mostrou a IVA-Bradina, é um estudo já mais antigo, porém, os Estados Unidos ainda não tinham aprovado, o FDA não tinha aprovado como uma droga para ser utilizada. Esse estudo mostrou uma redução de hospitalização e morte cardiovascular, por piora de incência cardíaca ou hospitalização. Também mostrou uma redução de 18% nesse estudo de morte primário, porém, como não houve redução de mortalidade e mais de hospitalização, lembra que a gente sempre desmembra os objetivos primários para se saber onde realmente está a estatística, ele é considerado classe 2A nos Estados Unidos para a redução da hospitalização por incência cardíaca. Então, hoje, nos Estados Unidos, se utiliza também a IVA-Bradina. Em relação ao tipo, hoje nós temos do lado direito, ou do lado esquerdo de vocês, uma diretriz muito bem definida para incência cardíaca com fração de injeção reduzida e, infelizmente, nós não temos nenhum medicamento específico para incência cardíaca com fração de injeção preservada. Isso provavelmente deve mudar nos próximos anos, principalmente a incência cardíaca preservada deve agora ter fenótipos. A gente sabe que uma doença que tem uma incidência de 30%, 70%, tem alguma coisa errada. Qual é a coisa errada? O diagnóstico. Então, provavelmente, ela deve ser desmembrada em fenótipos e a obesidade deve ser um desses fenótipos e, provavelmente, os novos redutores de glicemia devem ter um papel importante nesses pacientes. Em relação... Então, um estudo que teve, foi o estudo do Top Cat com a espironolactona, mostrou que em 2B, por uma questão regional, que paciente selecionado, a espironolactona, poderia ser considerada nos pacientes com fração de injeção reduzida, desde que eles não tivessem... Desde que tivesse filtração glomerular acima de 30% e creatinina abaixo de 2,5% e potássio abaixo de 2,5%. Não se deve utilizar nitratos para incência cardíaca com fração de injeção preservada e suplementos nutricionais também para incência cardíaca com fração de injeção preservada. Em relação à anemia, durante muito tempo teve em voga a anemia, é contraindicado hoje a utilização de qualquer correção de deficiência de ferro, a não ser naqueles pacientes que têm uma transferritina menor que 20%, eu posso utilizar a colocação de ferro intravenosa, pode ser razoável, mas porém é 2B. Quase ninguém utiliza, então quase não tem indicação. E não devem ser feitos os estimulantes de eritopoetina em nenhuma situação para os pacientes com incência cardíaca. Outra coisa que é importante a gente lembrar são as doses. Incência cardíaca se trata com doses, incência cardíaca não se trata com sintoma. Então eu preciso sempre tentar chegar nas doses máximas preconizadas, elas foram atualizadas recentemente pelo JEC, pelo consenso de especialista, mostrando aonde eu devo pelo menos tentar chegar nas minhas doses de incência cardíaca. Interessante nesse slide é que ele mostra que o IECA sozinho, ele reduz quase em 17% a mortalidade, e conforme eu vou adicionando os novos medicamentos, eu vou melhorando a minha mortalidade, e o melhor seria realmente um ARN, beta-ablocador, e um terronista de meralucoticórdia, esse sim atingindo a melhor redução de mortalidade nos pacientes com incência cardíaca. Finalmente, para a gente terminar, classe funcional 2. Existem falsas percepções que podem aumentar o risco do meu paciente. Classe funcional 2, todo mundo acha que o paciente é estável, ele permitido como sendo de baixo risco. Existe a inércia do médico e do paciente para otimizar o tratamento. Preocupação principal é efeito colateral e não redução de mortalidade. E mudança de otimização só vai acontecer se meu paciente deteriorar, o que é errado. Eu não devo nunca esperar meu paciente deteriorar para atingir as doses máximas otimizadas. Do outro lado, o paciente classe funcional 3 ou 4 é o paciente instável. Ele é percebido como um terminal, e se ele é terminal, eu não preciso fazer nada para ele. O foco fica basicamente nas terapias avançadas e cuidados paliativos. Porém, a estabilidade dos sintomas não significa ausência de risco, especialmente morte súbita. A piora dos sintomas não significa doença terminal, muito pelo contrário. E tanto a estabilidade como a instabilidade dos sintomas não deveriam impedir a otimização terapêutica. Essa é a lição de casa de vocês hoje. Não liguem para sintomas, liguem para a dose. Inciência cardíaca, não se ganhe. A gente tem que sempre olhar diferentemente para esse paciente. A gente tem que tratar. Obrigado.